Existem muitos movimentos pró-independência em várias regiões do mundo, inclusive algumas delas já proclamaram formalmente sua independência, porém, não foram reconhecidas por praticamente nenhuma nação e acabaram sendo dissolvidas, e são exatamente essas que veremos hoje. E bom, eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das Curiosidades, então já deixa seu like e fique agora com os países que não foram reconhecidos. República de Kunani A República Independente da Guiana, ou República de Kunani, surgiu no Amapá em 1886. Essa república foi fundada por franceses que habitavam a região de Kunani, que na época era disputada entre Brasil e França. Nenhum dos países reconheceu essa república, sua capital era a pequena cidade de Kunani. Um fato curioso é que o governo desse país, assim como seus ministérios, estava sediado em Paris. Foi declarada extinta pela França em 1897, mas ressurgiu posteriormente em dois outros momentos, sendo extinta finalmente em 1912, já como Estado Livre de Kunani. República do Reef Teve sua independência proclamada quando o povo do Reef se revoltou contra a ocupação espanhola, bem como a do sultão marroquino. Os espanhóis tentaram a todo custo tomar o território de volta, porém foram derrotados diversas vezes, sendo empurrados para pequenas partes do litoral. No final de 1925, a França e Espanha formam um contingente de 500 mil homens para tomar o território de volta. O governo do país cai em 27 de maio de 1926, fazendo a república se extinguir. República de Anguila A República de Anguila foi um estado independente não reconhecido e de pouca duração na ilha de Anguila, no Caribe. Proclamou independência dos britânicos em julho de 1967 e em março de 1969 foi extinta, uma vez que os britânicos conseguiram reestabelecer o poder no local. Tudo começou quando a ilha passou a responder diretamente ao governo autônomo de São Cristóvão. Insatisfeitos, realizaram um referendo de independência em 1967, porém, meses depois, entram em acordo com os britânicos. Como o que foi prometido não foi cumprido, declararam independência novamente em 7 de fevereiro de 1969, mas acabou sendo extinta em 19 de março do mesmo ano. Após o exército britânico ocupar a ilha. Azawad Azawad proclamou independência do Mali em 2012, liderados pelo Movimento Nacional para a Libertação de Azawad, uma região majoritariamente habitada pelo povo Tuareg, que em tempos passados já haviam iniciado diversas rebeliões. Na rebelião de 2012, o exército do Mali foi expulso e a independência declarada. Um acordo de paz foi assinado em 2013 e a declaração de independência foi revogada. República de Mahabad A República de Mahabad, também conhecida como República do Kurdistão, proclamou sua independência em 1946 e foi reconhecida somente pela União Soviética. Na época, o Irã enfrentava uma crise gerada pelos Estados Unidos e os soviéticos na região. O exército iraniano conseguiu reestabelecer o controle no local e, em janeiro de 1947, ela é dissolvida, com seu líder sendo executado em público semanas depois. República Unida de Sul-Vadiv A República de Sul-Vadiv foi um estado não reconhecido que existiu entre 1959 e 1963. Foi formado por um grupo de separatistas de algumas ilhas do sul das Maldivas, que na época pertenciam ao Império Britânico. República de Rotuma Localizada no Pacífico, a ilha de Rotuma pertence ao Fiji, que ganhou a independência dos britânicos em 1970. Porém, em 1987, ocorrem dois golpes militares no país, o que o faz sair da Commonwealth, a Comunidade das Nações Britânicas. Esse evento foi o estopim para que o povo da ilha de Rotuma declarasse sua independência, alegando terem sido cedidos no passado ao Reino Unido e não ao Fiji. Em 1988, essa república é dissolvida. República de Manhuaçu A República de Manhuaçu foi proclamada em 1896, no município de São Lourenço de Manhuaçu, em Minas Gerais, e durou somente 22 dias. Chegou até, inclusive, sua moeda própria, chamada Boró. Bom, tudo começa com o coronel Serafim Tibúcio da Costa, que ao tentar a reeleição para prefeito da cidade em 1894, obteve a maioria dos votos da população, porém, sem o apoio dos coronéis locais. Na época, entendia-se que, de nada adiantava ser eleito pela maioria do eleitorado sem ser aprovado pela maioria dos coronéis. Dessa forma, o seu opositor acaba sendo empossado. O coronel Tibúcio sai da cidade e retorna em 1896, acompanhado por uma cavalaria e capangas. Eles tomaram o controle do município em 15 de maio, data em que a república é declarada. As fronteiras desse país foram fechadas para os municípios vizinhos, ou seja, para o Brasil. As tropas mineiras foram incapazes de retomar a cidade, que só foi recapturada pelo exército brasileiro no início de junho. Nação Taféa Essa nação proclamou sua independência em 1980, quando o Vanuatu ainda era conhecido como Novas Hébridas, um território britânico no meio do Pacífico. Antes de Vanuatu ser declarado independente, houve uma tentativa de separação, com a nação Taféa sendo proclamada em 1º de janeiro de 1980, cujo nome vinha das iniciais das 5 ilhas que viriam a fazer parte da nação. As forças britânicas intervieram em maio do mesmo ano, reprimindo os separatistas e garantindo que essas ilhas passassem a fazer parte de Vanuatu, que ganharia sua independência dois meses depois. República Democrática da Finlândia Essa república foi um estado fantoche criado pela União Soviética, após a eclosão da Guerra do Inverno, entre a Finlândia e a União Soviética, que na qual era o único país a reconhecer sua existência. Imposta como independente em dezembro de 1939, era tida pela União Soviética como o governo socialista oficial de toda a Finlândia. Essa república, que só existia na cabeça dos soviéticos, foi dissolvida em março de 1940, quando houve o acordo de paz entre os dois países. E bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje com alguns países que tentaram sua independência, mas falharam miseravelmente. E você, sabe de mais algum? Deixe aí nos comentários! E não se esquece de sair do vídeo sem deixar seu like, beleza? E por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis! Fui!